Eu peço Pouça-me faz Para eu poder vencer Eu peço Pouça-me faz Para eu poder vencer E de todas tentações Nós queira me defender E de todas tentações Nós queira me defender Meus irmãos estão aqui, vamos todos se humilhar Para receber a força que Cristo é para nos dar Para receber a força que Cristo é para nos dar Nós todos se humilhando com amor no coração Nós todos se humilhando com amor no coração E ter vida que vem, Mãe Nós temos o santo perdão E ter vida que vem, Mãe Nós temos o santo perdão Vamos todos se alegrar Do que vai acontecer Vamos todos se alegrar Do que vai acontecer O mestre vem, aviso O mestre vem, aviso Que os irmãos tenham cuidado Na teira esclarecer Quem tem confiança em Deus Não é preciso correr Exame minha consciência Pegue a sua direção Exame minha consciência Pegue a sua direção Que Deus só dá o perdão A quem perde de coração Que Deus só dá o perdão A quem perde de coração 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 A quem perdeu A quem perde defenses